No episódio anterior... Que é o Família de Wolverine? Deadpool? Hã? Faz isso não, rapaz. Pensa bem. Então olha isso. Olha lá sua família, Wolverine. Minha família! Tá bom. Acabou a farra, Wolverine. Quem é você? O quê? Cacete, agora do merda! Pera aí, Wolverine. Você tá me dizendo que você não lembra de mim? Desculpe, amigo. Eu não te conheço. Agora dá-lo fora daqui. Antes que eu quebre essa tua cara. Rapaz, a gente acabou de salvar sua família, rapaz. Ele estava tudo morto, a gente reviveu ele. Você não lembra? Como é que é? Que conversa de maconheiro é essa? Você tá chapado? Não, é sério. Eu tinha matado sua família. A gente foi lá, voltou, salvou. É aquele negócio todo, aquela coisa bonita. Você não tá lembrando? Pera aí. Eu acho que eu me lembro de você. É sério? Ah, eu sabia. Eu sabia que você não ia esquecer de mim. Você é aquele atuante mental que anda pedindo dinheiro na cidade. O quê? Doente mental? Desencoxa de mim se não quiser acordar com a boca cheia de formiga. O quê? O recado foi dado, Xará. Ah, não, Wolverine. Você não vai me deixar aqui sozinho. Tá vendo só, gente? Depois você me achar ruim porque eu morro que a família dele. Vê se uma miséria dessa não merece... Ah, eu vou seguir esse danado. Aí tem coisa. Aquele desgraçado que chamou de mentir doente mental. Ah, não vou deixar assim não. Ah, não vou deixar assim não. Que mulherão eu vou verei, também assim não tem como ficar retado. O cara perdeu a zoa dessa aí, hein? Espera aí. Ali aquele desgraçado tá de punho de terra? O que ele faz ali com o Louveri? Eu quero que aquilo saia pra um balejado. Não importa o que eu tenho. Não importa. 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 Eu acabei de vê-lo no parque. Não deixe esse desgraçado encostar na minha família de novo. Pode deixar que eu resolva. Pode ficar tranquilo. Agora dá o fora daqui e resolve isso pra mim. Eu não quero estar vendo desculpas. Desgraçado? Então ele tá envolvido com isso? Pra onde aquele desgraçado tá indo? Sai do carro, desgraçado. Bora. E me explica que merda que tá acontecendo. Calma aí, cara. Calma aí, calma aí. Calma, calma. Calma, calma. Eu quero saber que merda tá acontecendo. Calma, calma, calma. Calma, calma. Eu vou querer ter celular. Você quer dinheiro? Então o que você quer? Eu quero saber porque Wolverine não tá se lembrando de mim. Você disse que ele ia trazer minha mulher de volta. Calma, minha criança. Mas quem é essa uva passa? Eu tenho visto você bagunçar com o equilíbrio do universo. E eu não gostei nada disso. Você criou ramificações. E eu tive que corrigir. O quê? Ramificações? Que merda é isso? Meu amigo, eu quero saber porque esse merda ele me enganou. Ele disse que Wolverine ia recatar minha mulher. Olhe em volta, minha criança. Tudo tem o equilíbrio. Da formiguinha até o ser mais grandioso da galáxia. E mexer com tudo isso tem um preço alto. Eu quero saber o que eu tenho a ver com isso, meu amigo. Eu não fiz nada. Eu só salvei a formiguinha de Wolverine. Quer salvar alguém? Você deve escolher. Escolher? Por quê? Salvar a sua mulher. Ou salvar a família de Wolverine. Ai, tu quer me arrombar, né, meu irmão? Quer dizer então que eu sou obrigado a escolher? Exatamente. Rapaz. O Wolverine vai me matar. Eu vejo que você já tem sua escolha. Gosto de pessoas assim. Escolhas difíceis precisam de pessoas com determinação forte. E você é uma delas. É. Tô sabendo. Assim eu vou poder ter minha mulher? Exatamente. Então não há o que pensar. Vá, minha criança. E faça sua escolha. Eu acabei de ver no parque. Não deixe esse desgraçado encostar na minha família de novo. Pode deixar que eu resolva. Ah, tudo de novo. Agora eu tô lascado. Não perca o próximo episódio de Deadpool e Wolverine. Terá equilíbrio no universo. Tchau.